O nome da categoria então é American Trotter? Isso. American Trotter. Isso, é isso aí, o cavalo. American Trotter. E o termo trotador então se refere ao cavalo e não a quem cuida do cavalo? Exatamente, ao cavalo. Ao cavalo, então é uma raça, é isso? Isso. O trotador é uma raça? Não, American Trotter é o cavalo, é a raça. Ah, American Trotter é uma gíria que a gente tem sobre a raça. Sobre a raça. Isso. Por curiosidade, quantas raças existe de cavalo? Bastante. Tem? Mais de 10, com certeza. Mais. Mais de 10. Mais de 10. E o indicado mais assim para treino, aguenta o tranco mesmo? Para essa categoria? Para essa categoria, o que é? Qual a raça? Não, tem que ser o American Trotter, o Standerbred. Ah, são eles. É isso. É o tal do trotador. Standerbred. É? Isso. É um cavalo americano, né? Ele que chama Standerbred. O manga larga, por exemplo. Não, o manga larga é cela. Qual é a característica do manga larga? Não, o manga larga ele também faz disputa, né? Faz também? É por resistência também, mas é de montado, né? De cela. Ah. O nosso é no surque. Ah, chama surque aquele carrinho? Isso. Aquele carrinho que a gente vai sentado em cima chama surque. E é seguro? É seguro até o cara saber que tem os riscos, né? O cara tem que ter a noção de espaço. É como a gente corre num circuito oval, a gente fica muito próximo uma roda da outra e é acidente. Quantos cavalinhos saem na corrida? Depende da pista. No CT, ABCCT, o máximo são cinco cavalos, porque é uma pista pequena. Sim. Mas aqui em Piracáia, onde eu tenho meu estúdio e ficam meus cavalos, chega a correr oito cavalos. Oito? Oito. E são duas voltas em média? Não, em Piracáia é uma volta e meia. Uma volta e meia? É, a pista tem mil duzentos e oitenta metros em Piracáia. Ah. Em Jarinu tem oitocentos metros a volta. Então sempre o percurso é essa média, uma milha? Isso. Em média é uma milha. A prova, a prova em si. Isso. Uma milha. Que bacana. E me fala uma coisa, Chegou, quanto vale um cavalo desse aí, um top desse daí? Então, na verdade, o cavalo vale o que ele corre. Como tem categoria, ele inicia em potro, até chegar em primeira, que é a categoria máxima. Um cavalo de primeira hoje, top, duzentos mil. Duzentos mil? Isso. Achei que fosse mais. Não, duzentos mil. Não é tão caro igual o quarto de milha, que é o top, cavalo de pismo. Na verdade, no Brasil ainda a nossa raça tá bem pequena, perto dessas que eu citei. Mas lá fora, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na própria Argentina, isso é um esporte legalizado, que tem aposta. E no Brasil a gente não tem isso ainda. Não tem, né? Não tem. Já teve antigamente, mas perdeu isso. Então não é um esporte oficializado no Brasil. E você trata eles também, né? Trato, dia a dia, né? Todo dia, todo dia. Você troca uma ideia com eles antes da corrida assim? Com certeza. Com certeza. Interessante. Me ajuda aí, vamos correr, né? Bom, animal, vocês devem ter pelo menos cachorro. Tenho. Do incente, né? Com certeza. Você olha pra ele, ele já sabe o que você quer fazer. Ele já sabe o seu temperamento. A gente sabe o temperamento do cavalo. É muito legal, cara. Eu chego na minha cocheira e olho, assim, passo em todas as baias. Mas olho pro cavalo só a posição que ele tá. Eu já sei se ele tá bem ou não. Caramba. Que bacana. O que que o cavalo só costuma sofrer? Qual que é os prejuízos que o cavalo tem na vida? Os bravos são castrados. Geralmente tem algum problema de saúde? Dura quantos anos? Não, eles têm muita lesão, né? Tem muita lesão? Como qualquer atleta, eles sofrem muita lesão. Então, eu acho que o principal é lesão, cara. Lesão mesmo? E é aquele povo sem noção que não tem noção nenhuma sobre aquele atleta que ele conduz, né? Não tem limite sobre o animal. Entendi. Então, se lesiona, cara. Isso que eu ia te perguntar. Em questão de desempenho do animal, tem que ter um descanso? Com certeza. Pra poder ter um desempenho desse, que ele bateu o recorde e tal? Com certeza, com certeza. Apesar que a inglesa, ela teve... Como a inglesa, a inglesa não fica no meu estúdio. Ela era minha. Eu vendi ela pro hoje cliente do Sul. Só que ela fica com ele lá, no Rio Grande do Sul. E vem pra cá só pra correr determinadas provas. Essas provas, assim, que são pra mim, quando eu falo pro dono que são títulos importantes, ela sobe do Sul e vem 15, 20 dias antes da prova. Aí eu preparo ela e a gente corre essa prova e depois ela volta pra lá. E ela te reconhece? Reconhece. Sério, cara? Reconhece. Que demais, cara. Te conhece. É muito legal, cara. Quanto tempo dura um animal assim? Uns 25 anos. 25 anos? Pra mais. Pra mais? Esses cavalos nossos, como vocês tinham perguntado, eles correm até uns 10, 11 anos. Às vezes até correm mais. Só que como a gente necessita de alta performance dele, quando eles atingem a idade adulta, é pouco provável que ele vai continuar em alto nível. Porque a idade... Igual atleta mesmo, né? Chegou. Igual atleta mesmo. É isso aí. Jogador de bola é 32, 33, já tá caindo de produção. Aí eles ficam pra montaria. Não, daí a maioria deles, as fêmeas vão pro Aras, pra reprodução. E os machos ou vão pra passeio, o pessoal leva pra casa pra passear. É. Tem um trabalho de genética também deles? Tem. Tem? Muita. Muita. A gente hoje tá focado muito em genética. Melhorou demais a raça, assim. A questão de trazer garanhões, fêmeas de fora e melhorar a genética aqui no Brasil. O Marco Cruz falou, né? Da genética dos povos. Falou, falou que é um mercado forte, né? É um mercado forte. Muito forte. O cavalo também com certeza é, né? Com certeza. Vocês têm tipo laboratório lá? Não, a gente tem um veterinário, né? Que vem nos respectivos Aras e coleta os garanhões, insemina as éguas. Não tem monta natural, é muito difícil. Tem a venda de sêmen também dos garanhões, que é muito forte. Insemina a égua, aí coleta, coloca na receptora e geralmente o pessoal vende, né? O Aras vende o embrião e entrega pro cara com a doadora, já preenha, já pro cara criar. Foto. Sensacional. Que mercado bom, hein? É muito legal. Tá muito forte isso, cara, no Brasil. É. Isso aí tá forte. Legal. Isso aqui é o capacete que você usa na corrida. É, é o capacete de proteção da gente. Olha que legal. Com as cores do meu estúdio. Olha. Muito bom. Vicencio. Vicencio. É, o Vicencio é meu patrocinador. Você falou o que? Essas cores do seu estúdio? É, vermelha, prata e branca. Ah, é lá? Essas cores do meu estúdio. Isso. Legal. Ô, Tiago, e o... Que nem a inglesa. Parecendo aqueles carrinhos da moto, que fica do lado da moto, sabe? Aqueles carrinhos que ficam do lado. Do lado da moto? Tá, a moto não tem uma carretinha que vai do lado? Parece aqueles caras que vai sentadinho lá. Encaixa legal, né? É, pô. Parece que não, mas fica super fixo. É, isso daí é... É, porque pula muito, né? Você tem que estar com... É, e é um equipamento de proteção. Ele tem que ser super bom. Bem justinho, né? É. Legal, hein? Você usou com... Você ficou com o cara de... Tipo o óculos do Will, assim, esses amarelos. É, não. Tem que ser um óculos preparado. É, mais forte a lente. Não pode ser de vidro, não. Você tá com o cara daqueles PM que fica em cima do cavalo mesmo, não tá? Olha lá. Verdade. Olha lá. A cavalaria? A cavalaria. A cavalaria? A cavalaria? Legal. E é um dos maiores criadores do Brasil hoje. Investidor da raça. Consegue tirar o golo lá. Quebrou o negócio, cara. É um paciente.